o franceses eu caí com o francês eu tava indo com o mongol felizão errou velho o cara vai de mongol só falta você ter esse rush velho cara que não seja tc rush a gente é só 1v1 não tem de 1v1 até 4v4 mas sim como no orquestre tem 2v2, 33, 44 no cert eu acho que não tem flip-flop oral pelo menos os matchmakes próprios para isso o próprio é Bahia até foi o Bahia pra fazer... precisarei fazer... cedinho, cedinho uma... uma toca tá Fala Mandes Cavalo Cavalo Bele Espero Ok Ok En sala Si Falo Mandes Escolto Colones Peron Si Parade Si Escolteis Colones Ok Colones Vado Cavian Colones Parades En sala Vado Parades Parades Si Masono Exploro Vado Parades Si Mandes Si En sala Espero Moment Segunda Vado Vado No Vado 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 Amo este labo. O que você joga? Vamos jogar contra o Orkboro. Primeira partidinha na GNL vai ser contra o Orkboro. Já estava colando aqui na live pedindo para eu ficar só jogando Age. O que você joga? O que você joga? O que você joga? A CIDADE NOUS A CIDADE NOUS A CIDADE NOUS Aparentemente ele não tá... 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 E aí... 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 E aí...